Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paraty Nenhum major Se fica puto é pior Cê me conhece Mais conhecido como J7 O cara que ninguém conhece Louco cheio de tesão por essa mina fogueta Vou te pegar de jeito Quero ver se tu aguenta Se prepara hoje essa batada violenta E na transa louca Mostra que tu representa Com a saudade do cêntado, da perversa Vai ser colocadão No seu xéreco Na brisa do vedão To com o bavão Vai ser colocadão No seu xéreco Na brisa do vedão To com o bavão Vai ser colocadão J.R. no beat, rapazinho, só lança, hit Louco cheio de tesão, por essa mina foguenta Vou te pegar de jeito, quero ver se tu aguenta Se prepara hoje, essa batalha é violenta E na transa louca, mostra que tu representa Com a saudade do sentadão e da perversa Vai se colocadão, no seu Tereco na prisa do Verão Vai se colocadão, no seu tereco na prisa do Verão Não adianta, essa é a tropa do bruxo, moleque DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Ahahahahaha